Olá pessoas, eu sou o Léo e eu sou o Miguel e esse é o canal PeeWee Exatamente gente, chegou a saga Massacre Elétrica aqui no PeeWee Você pediu, você comentou, você invadiu as ruas pedindo essa saga e ela chegou E como é que é uma saga no PeeWee, Léo? A gente vai falar sobre a história dos filmes, são 8 filmes Vamos falar sobre a história inteira deles, a explicação de como é que funciona tudo E vamos dar um pouco da nossa opinião também É tipo, a gente explica a história, mas também critica um pouco Então pensa melhor, antes de falar do meu Free Fire Exatamente, a gente critica muito, mas a gente critica de uma maneira honesta, sincera e do bem Mas agora vamos parar de falar e vamos para o que interessa Apaga as luzes aí do seu quarto, deixa um like nesse vídeo E bora começar a saga Massacre da Serra Elétrica aqui no canal PeeWee Isso aqui é o botão do like, tá? Gostei nele, dei like Excelente! Lá no início dos anos 70, esse subgênero slasher tava longe de ser uma parada popular Essa ideia de pegar e colocar uma máscara num homem muito forte E dar uma arma muito grande pra ele sair matando gente Era uma coisa que quase ninguém fazia E quando fazia, não dava muito certo, né? Ficou uma merda Foi justamente nessa época que o Toby Hooper, um assistente de direção e cameraman Começou a botar a sua criatividade pra fora Ele começou a escrever vários argumentos, vários roteiros, todos eles muito assustadores Mas eram vários e muitas histórias soltas No entanto, dentre todas elas, uma se destacava Leatherface E o lance dele era pegar e fazer uma crítica àquela mídia sensacionalista Que pega um cara, um assassino qualquer E coloca ele no pedestal Fica colocando os assassinatos dele A foto dele por tudo que é lugar Meio que enaltecendo aquilo ali Ele não gostava disso, ele queria fazer uma crítica E naquela época, anos antes na verdade Tinha um cara chamado Ed Game Um assassino que matou uma porrada de gente Arrancava a pele dessas pessoas E depois ele fazia objetos pra pele Ele fazia, sei lá, um cinto de mamilos Ou uma cadeira com pele humana Ele era um grande artesão, né? Poderia ser um sapateiro Daria um excelente sapateiro E o Toby Hooper, ele percebeu isso, entendeu? Ele ficava fascinado por esses casos A mídia que jogava sangue pra todo lado E deixava ele indignado O Ed Game, ao mesmo tempo que deixava ele indignado Deixava ele fascinado E aí ele pegou a história que ele já tinha E ele começou a colocar esses elementos dentro dela, entendeu? Por isso que Leatherface, na tradução O cara de couro Inspirado no Ed Game Não, o cara de carta Ah, porque em um vídeo antigo do PeeWee Foi escrito errado aí O nosso editor errou o nome Mas é Leatherface, de couro mesmo E o Toby Hooper conseguiu Com muito sacrifício 140 mil dólares Pra poder produzir esse filme Ele conseguiu pouca grana Porque o filme era muito violento E ninguém queria apostar nisso Mas com esses 140 mil dólares Ele transformou Leatherface em The Texas Chainsaw Massacre Ou como foi erroneamente chamado no Brasil O Massacre da Serra Elétrica Mas Leo Não tem nenhuma serra elétrica no filme Por que tem esse nome? Porque tradução no Brasil funciona assim Cada um faz do jeito que quer E a gente não tem o que questionar, entendeu? Agora imagina se esse filme fosse com uma serra elétrica mesmo Ligada na tomada E ele só consegue até um certo ponto Porque ele tá ligado na tomada, entendeu? Ele não podia sair de casa daí Lançado em 1974 Com o roteiro de Toby Hooper e Kim Henkel E dirigido pelo próprio Hooper O Massacre da Serra Elétrica Acompanha a Sally Hardesty O seu irmão paraplégico Franklin E outros três amigos Em uma viagem pelo Texas Eles estão pra essas bandas Porque eles ouviram falar Que estão tentando violar o túmulo Do vovô Hardesty E eles querem investigar o que tá acontecendo Só que no meio do caminho, velho Eles acabam dando carona pra um cara estranho E esse cara é bem estranho Ele é mais estranho que o Doutor Estranho E é aqui que começa a treta Esse cidadão é bizarro Ele carrega uns traços de loucura muito evidentes E ele começa a falar pra galera Sobre o antigo trabalho da família dele Em Um Matadouro Ele começa a falar como eles matavam o gado Como era legal Como é que eles, sabe Como é que eles abatiam os animais E tal E aquela parada começa a ficar muito estranha É porque o jeito que ele fala É como se ele tivesse muito apreço por aquilo Ele gostava da violência e tal Era um cara Um cara que você não deve convidar pro churrasco Tá ligado? Esse cara é bizarro E daí do nada ele começa a se cortar Começa a se cortar, se cortar Daí a pessoa, tá acontecendo Daí ele tenta atacar alguém que tá no carro Eles falam, mano, sai daqui Eles expulsam o cara do carro Só que a presença dele ali, cara Não foi em vão Ele tava ali por um motivo Na verdade, esse é o cara Que a gente convida pro churrasco, né Porque ele, no caso É bom de cortar Bate, né Manja dos cortes Mas ele vai querer te cortar Pra te cozinhar Ih, rapaz Depois de largarem o caroneiro maluco Poderia ser o nome de um filme A sessão da tarde, né O caroneiro maluco É muito bom Eles seguem até um poço de gasolina Porque eles estão precisando encher o tanque Mas chegando lá O dono do posto fala pra eles Que não tem combustível Sabe o que que tem lá? O que? Churrasco Mas baixe! Uma maminha, uma costela É, não sabemos se deu humano ou negado Mas tem churrasco Eles não aceitam E decidem que eles vão voltar no posto No outro dia Pra ver se já tem combustível Enquanto isso Eles vão lá pra casa do vovô Hardesty Onde eles deveriam ficar quietos E aguardando Mas, 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 mas Eles são jovens Então a Pam e o Kirk Eles decidem que eles vão ir dar uma banda Sabe? O bem bom aquele Fazer alguma coisa Até que eles chegam numa casa Muito bizarra no meio do nada Entrando na casa O Kirk começa a chamar Tem alguém aí, tem alguém aí Tem alguém aí, tem alguém aí E ele fala isso umas seis vezes E a gente começa a ficar tensa Meu, tá acontecendo Ele vai entrando na casa E é um ambiente muito estranho Não é um ambiente que tu devia entrar Mas ele é jovem É merdeiro Quer transar? Então ele entra E daí quando ele tá lá Velho caminhando Daqui a pouco, do nada Aparece um cara com uma máscara Feita de pele humana Um avental E mata ele a martelada Como o Kirk entra na casa E demora pra sair A Pam estranha E aí ela vai atrás do cara Entrando na casa Ela acaba indo parar em um cômodo Que tem vários móveis Feitos de restos humanos Olha só, cara O Ed Game trabalhou de decorador aí Não era o Ed Game Mas a gente já vai descobrir quem era Ali ela é capturada Pelo Leatherface Esse mesmo cara Com a máscara de pele humana E aí, cara Ele não mata ela Ele leva ela até uma sala Pendura ela naqueles ganchos Que tem abatedouro Pra botar o gado pendurado E deixa ela Olhando ele cortar Os pedaços do Kirk Com uma motosserra Cara, essa cena é bem grotesca Estranhando sumiços Um terceiro jovem Que é tão importante Que a gente chama de O terceiro jovem Ele vai atrás da galera Pra ver o que tá acontecendo Chegando nessa casa Ele vai abrir um freezer E ele vê a galera lá Congelada Prontinha pra fazer um bom churrasco E também é assassinado depois Óbvio, né? Essa primeira aparição Do Leatherface É assustadora, velho A gente olha aquela figura E, cara, é muito bizarro O Tobe Hooper Filma ele de uma maneira Tipo, com a câmera Meio balançando Uns takes meio estranhos E é uma sensação de realidade Muito bizarra que passa Porque ele não fica Deixando a vítima escapar Ou fica fazendo enfeite Ele chega Mata a vítima E continua, entendeu? Parece uma parada Muito normal pra ele Isso me incomoda Me deixa São poucos segundos Que ele aparece, né? E tudo nesse filme Tem essa pegada Um pouco mais realista Então a imagem dele É toda meio granulada Os atores são muito inexperientes E isso acaba funcionando Porque dá um tom De realidade pro filme Eles ficam Os personagens ficam Muito críveis, sabe? Acho que é uma galera normal Que tava vivendo a vida delas E realmente foi encontrada Por um assassino Exatamente E a situação toda Ela é muito real Que era uma intenção Do Tobe Hooper, né? Tanto que, por exemplo Quando os caras entram No quarto Que tem as paradas Feitas de restos humanos Sabe o que não foi o Edgan? Porque o Edgan Era muito talentoso E aquele pessoal ali Não é talentoso Tu vê que aquelas paradas Elas realmente Foram feitas De uma maneira Muito assim Muito chucra, entendeu? A máscara do Weatherface É assim E cara, uma coisa Que eu acho estranho Não são obras de arte Não São restos São restos E eu vou dizer uma coisa Eu não sei se, cara O design de produção É mal feito E a maquiagem Mal feita de propósito Mas, cara Ela é feita de um jeito Que mesmo parecendo mal feito Ao mesmo tempo Parece real, entendeu? Como assim? Não entendi Não parece ser uma parada Feita pra um filme Parece que realmente Pegaram a pele E largaram ali De qualquer jeito Então eu não sei Muito bem dizer Se o cara que fez isso Era muito habilidoso Ou se ele meio que fez sem querer Eu tenho a impressão Que esse filme Ter, tipo O baixo orçamento dele Em muitos aspectos Contribuiu pro resultado final Ser muito bom, entendeu? Faz sentido, cara Tu trabalhando na produção? Tentei entrar como Leatherface Não deu Então fui como maquiador E pé de curi Andou bem, cara Chega o anoitecer E os irmãos Sally e Franklin Percebem que os amigos deles apareceram E eles tem que investigar Pra saber onde é que tá Essa galera Eles vão procurando ali E mata adentro Tentando procurar os caras E quem encontra eles, velho? O Leatherface E ele vai lá e mata o Franklin Numa cena que dá E daí a Sally fica desesperada E sai correndo Que nem uma doida, velho Ela não sabe pra onde ir E ela lembra que tem aquele posto de gasolina Tá sem gasolina Mas alguém pode ajudar ela Então ela sai correndo até lá, velho E o proprietário fala Pode deixar que eu te ajudo, meu filho É, mas esse proprietário Na verdade Ele não é um cara legal Ele é Drayton Sawyer O cozinheiro Ele é o pai do Leatherface Então ele pega Amordaça a Sally E leva ela lá pra casa dele Pra um jantar em família Então nesse jantar Vai ter o cozinheiro Vai ter o Leatherface Vai ter aquele caroneiro Que é irmão do Leatherface E ainda vai ter um vovô Em estado de decomposição Ele parece o nosso Depois da CCXP, sabe? Ele tá cabadaço Cabadaço A família Sawyer é essa aí, né? É E daí eu fico pensando assim Sawyer Tipo, sal Porque sal significa Motosserra? Motosserra, é isso? Eu acho que sim Eu acho que teve Teve alguma ideia Assim na parada, entendeu? E aí eles se reúnem Pra esse grande E feliz jantar Onde a Sally Obviamente Não vai jantar Ela tá ali pra ser jantada De maneira literal E não de maneira jovem O Massacre da Serra Elétrica É um filme cheio de críticas Como a gente falou O Tobey Hooper Ele queria fazer a crítica social Foda dele Então o cara Aquela mesa de jantar Tipo, aquela famosa mesa de jantar Caipira, tá ligado? Tem um cara mais novo Tem o pai de família Tem aquela galera fazendo umas piadinhas Ele quer fazer a crítica dele Então tipo, tu nota Que cada cena Ela quer dizer aquilo que tá acontecendo Mas ela tem um subtexto, entendeu? É, por exemplo, essa da família jantando Ela tem o significado de que aquela galera Que tá ali Que em alguns momentos Sai de como uma família normal Nos bastidores Fazem merda A torto e direito Os caras tão matando um monte de gente Pra depois se reunir Com uma família feliz ali Então é uma parada que É meio ruim Assim, esse filme Ele tem várias outras críticas e subtextos Tem, por exemplo, a parada da tecnologia Que toda aquela galera Perdeu o emprego no matadouro Porque a tecnologia veio E substituiu a mão de obra deles Também tem o lance do vegetarianismo Porque tipo assim O Massacre da Serra Elétrica É um filme sobre carne Essa é a parada do Tobey Hooper Ele fez um filme sobre carne Era gaúcho Era um gaúcho Chebari Mas uma costela Uma maminha E daí ele botou Só que nesse caso Os humanos viraram o gado E a família Sawyer Virou os humanos Após diversas falhas Do velhinho Porque ele tenta acertar A cabeça da mina com o martelo E ele tá muito velho Não consegue E cara E muita gritaria Porque sério É sério Ela grita muito Chega a doer os ouvidos Ela grita muito Dá vontade de baixar o volume Às vezes Ela grita demais Eu tive que abaixar o volume Porque minha família Achou que eu tava assistindo pornografia Foi foda Daí ela sai correndo A pornografia é pesadíssima Porque é um grito Mas cara A Sally é muito especificada E ela consegue fugir dali Sai correndo Foge pela janela E sai vazada Que nem uma doida Só que o Leatherface vai atrás Vai com a motosserra doido Vai na mão dele junto E os caras começam Aquela risadinha Aquelas coisas muito doidas E olha o que acontece Aparece um caminhoneiro do nada ali E atropela o irmão do Leatherface E aí quem sobra É a Sally e o Leatherface Ele vai matar ela Entendeu Mas esse caminhoneiro Que atropelou o irmão do Leatherface Ele para pra dar uma avaliada Pô atropelei alguém Deixa eu parar pra ver É o protagonista do Carga Pesada É uma cilada Exatamente Daí quando o Bino Desce do caminhão dele Ele começa a ser perseguido Pelo Leatherface Mas ele arremessa Uma ferramenta Na cara do Leatherface E aí no tempo Em que o bichão Tá caído ali A Sally Gritando Desesperada Consegue pegar carona Com uma caminhonete Tá valido nada Aparece do nada Essa caminhonete Mas a Sally consegue Pegar carona com ela Sai vazada dali E o Leatherface Cara Ele fica indignado Sabe Porque ele perdeu A vítima dele Ele perdeu o gado Ele deixou fugir Então ele pega Aquela motosserra E fica girando Fazendo uma espécie De dança Na cena mais icônica Desse filme E o caminhoneiro? Que caminhoneiro? O cara que ajudou a Sally Pô Ah esse Virou churrasco O massacre da Sarah Elétrica Foi banido Em vários países Por causa do lance Da violência E tal O pessoal falou Não esse filme Não pode passar aqui Senão as pessoas Vão sair matando Todo mundo com motosserra É isso que eles pensaram É o que sempre acontece É natural Sério Eu vi Velozes e Furiosos Virei o que? O Dominique Tô torto Eu saia andando por aí Fazendo cavalo de pau Eu sou doido Cavalo de pau não Drift E esse filme Custou um mísero 140 mil dólares E gerou 30 milhões Esse cara fez uma grana Esse cara fez Custo de investimento E mandou muito bem E cara Esse filme aqui Vamos dizer Ele é o melhor da franquia Ele é o primeiro Mas cara Você vai ver Que depois o que vem É muito estranho Eu já quero deixar claro Que esse filme Começou a franquia E ele é o melhor de todos Ele é o melhor de todos Definitivamente E ele também É o mais importante Porque o massacre O massacre da serra elétrica Ele basicamente definiu todos os conceitos Que a gente conhece hoje Dentro de um filme slasher A gente falou que não tinha o subgênero slasher direito Mas bem dizer Esse foi o filme que começou isso aqui Esse foi o filme que definiu o assassino mascarado As armas do dia a dia Uma faca Ou sabe Uma ferramenta que a gente usa no dia a dia Virou uma arma A final girl Aquela mulher que fica até o fim sofrendo Correndo do assassino A perseguição também A perseguição Cara, tudo isso foi consolidado Aqui no massacre da serra elétrica E por isso Esse é um dos filmes de terror Mais influentes de todos os tempos Ele é um filme que Vamos ter que ser um pouquinho sincero aqui né Para falar Ah, estou criticando Ele pode ter envelhecido um pouco mal Porque ele realmente Ele é feito com uma câmera Que não tem qualidade E tudo isso até Meio que parece ser proposital Só que ele tem um ritmo meio lento também Ele demora para acontecer as coisas Então você tem que ver esse filme Com a cabeça do cara Que fez o filme na época Hoje em dia ele é um pouco lento né É, esse filme aqui Ele realmente A imagem dele envelheceu Porém os conceitos que estão nele Eles são muito mais pertinentes Nos dias de hoje Do que quando o filme foi feito Exatamente Então toda a questão da carne Do gado A tecnologia Cara, isso está muito presente No dia a dia No nosso dia a dia Entendeu Então ele continua sendo um filme Muito atual Que você tem que assistir Porque cara Ele é muito importante Entendeu E esteticamente falando O lance da máscara Do Leatherface Cara, é uma das máscaras Mais emblemáticas do cinema Isso aqui é uma parada Que tu bota o olho E tu não tem como esquecer É muito foda É incrível Esse filme aqui É muito cru E você tem que assistir Eles cozinham carne Mas o filme é cru Ah cara Nem vou falar Vou rir de ti O primeiro Massacre da Serra Elétrica Foi um grande sucesso Por isso É muito estranho A gente parar pra pensar Que a continuação Só veio 12 anos depois Faz tempo Mas lá no fundo Tem sentido Porque olha só Pra começar Os caras que produziram O Massacre da Serra Elétrica Os atores O Tobe Hooper Todo mundo Eles passaram por um processo De gravação tenebroso Porque eles estavam Num lugar que era muito quente Eles gravavam 15, 16 horas Por dia Porque eles não tinham grana Pra gravar mais dias Então eles tinham que Ter menos diárias De aluguel de equipamento E tal E cara Foi um inferno Fedendo a carne podre Foi horroroso Que coisa horrorosa Foi tenebroso E olha só A galera quase não foi paga Porque os atores O pessoal que participou Da produção Foi só ser pago completamente Lá depois dos anos 80 Tá ligado A galera ficou esperando O dinheiro e não vinha Meu Deus do céu Eu quero minha grana Pelo amor de Deus E outra coisa O Tobe Hooper Tava começando a carreira dele Lá no início Então ele não sabia muito bem Como é que fazia as paradas ainda Só que com o passar dos anos Ele começou a achar Bom Agora eu tô top Agora eu se dirigi Ele dirigiu o Poltergeist E ele falou Cara Agora pode deixar Que eu vou fazer uma sequência digna E foi isso que aconteceu Porque em 86 Teve o Massacre da Serra Elétrica 2 E foi uma sequência digna? Ah Vamos ver né Com o roteiro de Kit Carson E Tobe Hooper E direção do próprio Hooper O Massacre da Serra Elétrica 2 Nos mostra que a Sally Após escapar da família Sawyer Foi pra uma delegacia Relatou tudo o que aconteceu E essa investigação Que se iniciou Não deu em absolutamente nada Deu em pizza Deu em churrasco De novo 13 anos depois Dois jovens entram em contato Com uma radialista Eles ligam pra uma rádio Começam a fazer umas brincadeirinhas E tal E enquanto eles conversam Com a radialista A DJ Stretch Stretch Gostou desse nome? Amei Stretch É por isso que é esse o nome dela Esse é o teu cosplay de Andréa Marques? Exatamente Ficou bom? Quando são assassinados Por quem? Leatherface E a morte deles É gravada pela radialista Exatamente cara E esses caras são muito zoeiros Antes de morrer Eles ficam atirando umas placas Eles ficam fazendo piadinha É uma coisa Dá vontade de se matar Mas tudo bem Eles realmente morrem Daí a gente fala Obrigado por ter matado Dessa gente Glória A Deus E aí Stretch Pega essa fita Que possui a gravação da morte E sai correndo Pra falar com o tal de Left O cara que é tio Da Sally E do Franklin E cara Desses 13 anos Que passou Entre o primeiro filme e o segundo Ele ficou doido Ele quer encontrar essa família Ele quer acabar com esses malucos E daí Quando ela chega com a fitinha Primeiro ele reluta e tal Mas ela acaba vendo Não tem nada a ver né Porque ele fica relutando Não quer ouvir a fita E não sei por que também Ninguém quer ajudar ele Apresta alguém pra ajudar Ele não quer ajuda Que porra é essa? Que porra é essa marreco? Só que velho Ele acaba aceitando Depois de um tempo E ele ainda pede pra ela Colocar essa gravação na rádio E daí o que acontece Todo mundo vai ficar ouvindo Essa parada E aí as pessoas vão dar Credibilidade Porque eles estão meio Considerando esse cara Como um maluco Eles acham que essa família Não existe E que ele inventou essa história Mas ele também É muito do malandro Porque ele tá fazendo isso Pra usar a Stretch Como isca E é exatamente o que acontece Quando ela bota Essa fita pra tocar A família Sawyer Fica sabendo da parada E invade a estação de rádio Pra capturar ela Então vai até lá O Leatherface E também vai O novo irmão dele O Chop Top Que é um carinha Que tem uma placa de metal Aqui na cabeça E um gancho na mão E ele fica coçando A placa de metal E tirando uns pedaços De carne E comendo É de embrulhar o estômago Cara, esse personagem aqui Ele é pentasarrésimo Mas ele é engraçado pra caramba Eu gosto das frases Que ele fala e tal Eu acho legalzinho Só que o Leatherface Meu amigo Ele tá Não sei o que aconteceu com ele Ele virou um doente mental Ele já era Mas aqui é de um jeito ruim De um jeito ruim E cara, ele fica dançando Antes de pegar as pessoas Tem uma cena que ele sai correndo Atrás da menina E desde o nada Ele para na porta e fica Parece que ele tá imitando O Tusken Ryder Tá ligado? Eu não sei porque ele faz isso Ele era muito amedrontador No primeiro filme E a grande característica dele Era assim Cara, não tem conversa Chegou, eu mato Entendeu? Mato a polícia Se me perturbar demais Eu mato também Agora, ele não mata ninguém Cara, ele tem aquela parada De filme de terror Que irrita Que é quando o assassino Chega na frente da vítima E não mata E ele faz isso Ele fica rebolando E ele tem um tipo de sentimento Eu não entendi O que ele quis dizer com isso Ah, é um cara que Ele foi meio que controlado Pela família dele Eu saquei essa parte De ele ser tipo Um doente mental Eles vão lá Eles se aproveitam dele Para ele fazer o trabalho braçal É isso que ele quer dizer Mas cara Eu queria ver um cara ameaçador E ele não é ameaçador A máscara dele Tá uma merda nesse filme Tá muito ruim Tá, cara Sério Mas o pior de tudo É que ele se apaixona Pela stretch Porque aí assim O Chop Top Mata o assistente da stretch Ele fica de serradura Ele fica de serradura, cara O Chop Top Leva o cara Que trabalha com a stretch Embora E ele deixa o Leatherface Assim, ó Cuida da guria aqui E aí ele chega perto E começa a bulinar ela Com a motosserra, cara Não faz sentido nenhum Essa cena Só um detalhe Sobre a máscara dele Esse filme aqui Tem produção do Tom Savini Mas a máscara É muito pior Que a do primeiro filme É, o Tom Savini Ele manda bem Em todas as outras partes Do filme Tem uma parte Que eles arrancam a pele De um pessoal Que tava no chão ali Um amigo da DJ Isso é muito bem feito Mas a máscara dele Parece que ele comprou No 99 Pobre E dentro dessa parada De bizarrice do filme Tem o arco do Drayton Sawyer Que é o velho da família Não o velho velho O cozinheiro O cozinheiro Eu não queria dizer Que ele era o velho velho Ele é o menos velho Que o velho velho Mas ele, cara Ele faz o melhor chili Da região Porque ele usa carne humana Tem toda uma crítica Que ele quer fazer Entendeu? Esse filme aqui É 100% humor negro E 0% terror Mas ele é tão bizarro Que ele passa o limite De ser uma crítica legal Ele fica bobo Tá ligado? Tem umas cenas Que dá vontade De se enterrar Ai, para com isso Pelo amor de Deus O xerife também Ele virou um cara louco Ele quer muito caçar O Letterface Então ele vai lá E come umas motosserras Ele quer matar o cara Com uma motosserra Entendeu? É, exatamente Depois que a notícia Começa a correr E que a Stretch É levada embora A gente descobre Que o xerife Estava observando E só esperando Para poder seguir eles Até o covil Da família Que agora é um parque De diversões abandonado E aí quando ele chega lá Antes dele ter ido No caso Ele passa numa loja De motosserras E ele compra Três motosserras Que não faz sentido nenhum Ele tem uma motosserra De duas mãos E ele carrega Uma em cada lado Da cintura Que são de uma mão só E a cena dele Testando as motosserras É tipo assim Dá muito mais medo dele Do que do Letterface Porque ele é muito mais perturbado São os caras perturbados De verdade E o Dennis Hopper Tá com uma cara De doente mental Nesse filme Que convence Que ele é doido mesmo E nesse parque abandonado Acontece coisas bem malucas Porque cara A Stretch vai parar lá E ela meio que fica presa Pela galera E daí mano Aparece esse amigo Da Stretch Pra salvar ela E como a gente falou O Tor Savini Manda muito bem Na maquiagem Tem toda uma cena De ele tirando a pele O Letterface vai lá E tira o rosto dele E faz uma máscara Pra Stretch Obriga ela a usar E começa a dançar com ela Isso é muito bizarro E isso até que eu acho legal Essa cena é legal Essa cena é massa Só que cara Dentro aí é uma loucura Porque aparece lá o Left E ele começa a cortar as vingas Porque ele quer derrubar o lugar Entendeu? E ele começa a cortar Que nem um doido Ele fica sei lá 40 minutos do filme Cortando viga É porque a Stretch Ela foi capturada Aí o Left Em vez de ir lá E salvar ela Eles estão levando ela Pro jantar Aquela mesma história Que a gente viu No primeiro filme Em vez do cara Entrar lá Em silêncio E salvar ela Ele entra E ele Começa a gritar assim A cortar Querendo derrubar o lugar Não faz sentido nenhum Porque é umas vigas Que também não seguram nada Tipo assim É uma viga Que tá em pé aqui Ele corta E ela acontece Mas eu entendi O que o Tobey Rupert quer dizer Ele quer dizer Que o cara Que começa a perseguir O fanático Fica tão fanático Quanto fanático Entendeu? Tá um gênio Completamente enlouquecido O Left chega lá Consegue salvar a Stretch E inicia a coisa mais bizarra Desse filme Que é uma batalha de motosserra Porque ele chega Com três motosserras Aí tem um Leatherface Com uma outra motosserra E eles começam a fazer Uma luta de espada Mas que é motosserra É tosco Mas eu vou dizer cara Sempre que eu vejo Uma cena de batalha De motosserra Eu me empolgo Eu não me empolgo Com essa cena Então quando o cozinheiro Por acidente Explode uma granada E mata todo mundo Das mortes mais anticlimáticas Que eu já vi Em filme de terror Que o cara vai Pum Explodir uma granada Pum Todo mundo morreu Todo mundo morreu Menos o Chop Top E a Stretch Que escapa dali A garota é perseguida Pelo Chop Top E ele tá doidaço Ele é doidaço Na cabeça Ele sai pendurando As coisas Ela vai subindo Uma montanhazinha Ele vem atrás Até que ela chega no topo E lá ela encontra Uma velha mumificada Que é a velha Da família Sawyer E lá tem uma motosserra E ela pega essa motosserra Pra se defender E ela consegue se defender E no final Ela sai Vai até a beiradinha Lá Onde tem uma bela vista E ela sai dançando Com a motosserra O Leatherface No primeiro filme Só que é muito tosco Velho Ela acabou de passar Por um trauma Daí ela começa a dançar E ela ó Vou dizer uma coisa Essa mulher Ela não é brasileira Porque ela não tem gingado Ela dança muito mal Dança duro né Dança duro Dança com duro Massacre da Serra Elétrica 2 Não foi muito bem Nas bilheterias E na crítica O pessoal não gostou também Essa escolha De mudar o tom do filme Pra uma crítica Muito uma coisa de humor mesmo Não ficou legal E esse filme Ele era total zoeira Tanto é que o pôster Do filme Era inspirado No pôster do filme Clube do 5 Eu não entendi O que ele quis dizer ali É muito doido Pra minha cabeça Se for parar pra pensar A merda estava ali O tempo todo E só você não viu O pôster era igualzinho E ele já dava a entender Que esse seria o tom do filme Entendeu Mas na verdade Mas na verdade Ninguém esperava isso Porque o primeiro filme Foi um grande sucesso E esse daqui Cara O Tobe Hooper Ele decidiu que aqui Ele ia partir pro humor negro E ia forçar as críticas Só que a coisa ficou tão escrachada E saiu tanto Do que as pessoas conheciam Que realmente ficou muito estranho Tem bastante gente Que gosta desse filme Que sente ele como Uma parada muito nostálgica Sabe É Se você encarar esse filme aqui Como uma comédia É bem possível que você goste dele Eu vi assim E daí eu achei legal É Ele é um filme divertido Assim Mas realmente Ele é uma quebra muito grande Pro primeiro E ele foi muito prejudicial Pra franquia Porque ela podia ter continuado Podia Sabe E aqui deu essa afundada Mas Nada que é ruim E não possa piorar Então no próximo vídeo Dessa saga A gente vai ver Que o buraco Ele vai ficar bem mais embaixo Eu vou te fazer um pedido Volta aqui semana que vem Porque cara Essa saga Dá uma escalonada Na loucura Que você tem que acompanhar É bizarro Então é isso meu amigo Se você gostou desse vídeo Pega a motosserra Bota no like Se inscreve no canal Marca o sininho E comenta aqui Você curte esse segundo filme? Porque eu sei que tem gente que gosta Mas eu quero saber a sua opinião Deixa aqui o seu comentário E depois vai seguir o canal PeeWee Lá no Instagram Segue a gente no Instagram Eu e o PeeWee também Mas principalmente o PeeWee Porque é lá que a gente vai fazer As definições de saga A próxima saga Vai estar lá a votação Então não deixa de seguir o PeeWee Segue a gente no Twitter também Ouve o PeeWeeCast O podcast do canal PeeWee Cara, na boa Ganhou o prêmio de melhor podcast de 2019 Sabe quem não é esse prêmio? Quem? Meu pai Caraca, então eu respeito muito Parece os prêmios do PeeWee E além de tudo isso O que a pessoa pode fazer? Comprar um panetone Assistir os vídeos que estão passando aqui na tela Enquanto ela come um panetone E além de tudo isso 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 E além de tudo isso